O que é que vocês estão a fazer? Olha, colegas, encontramos novamente. O que é que estão a fazer? Estamos a conversar sobre muitas coisas na nossa escola. Vocês aprenderam o quê? Muitas disciplinas que nós aprendemos. Sim, mas qual é? Há matemática, biologia, física, zoologia e mais outros. Vocês não aprendem a língua portuguesa na escola? Sim, aprendemos também. Vocês lembram que no passado já tínhamos falado sobre muitas coisas na língua portuguesa? Eu ainda me lembro, porque na escola também nosso professor continua a ensinar. Então, na língua portuguesa, o que é que vocês aprenderam com os seus professores? Nós aprendemos sobre verbos regulares e irregulares, concordância verbal, concordância nominal. E coleção pronominal, superlativo, comparativo e infinitivo pessoal. E também aprendemos sobre discurso direto e indireto, condicional, acentuação gráfica e apresentação pessoal. Ah, vocês já aprenderam muitas coisas, mas ainda faltam coisas que vocês ainda não citam. Sabem o quê? Não. O que quer dizer? Olha, vocês não aprenderam ainda sobre a divisão silábica? Ah. Eu não. Ah, já aprendemos, mas esqueci. Então, tome atenção. Aqui no livro diz assim. A divisão silábica deve ser feita a partir da soletração dos vocábulos, sendo assinalada pelo hífen e obedecendo a algumas regras. Meu colega, tu sabes fazer isto. Eu sei porque aprendi na escola. Então, poderia fazer exemplos para nós? Posso. Por que não? Por exemplo. Cadeado. Prato. Fruta. Banana. Cadeira. Mesa. Bola. Fazer uma só letração. Muito bem. Parece que todos os dias, meu colega, estuda sempre a língua portuguesa. Não é todos os dias, mas algumas vezes estudei a língua portuguesa. Então, como é que pode ter um conhecimento sobre a língua portuguesa? Porque todas as disciplinas que eu tenho, estão escritas em língua portuguesa. Então, quando que sabes fazer divisão silábica? Eu sei a divisão silábica, porque no livro também explicou muito bem sobre a divisão silábica. Pode fazer mais exemplos? Posso. Todos os dias. Olha isso. Vi-olá. Rebiusadu. Sure. Solo-lá-te. Cadeira. Casa. Borboleta. vas-soura, colega, amigos, água, café, sapato, caderno, lapiseira, apagador. Separar todas as palavras para cada sílaba.